Ele quer um PHD em disputar Paulistão. Queremos ouvi-lo. E não só Paulistão, nessas duas últimas temporadas, vice de Copa do Brasil, vice brasileiro e com potencial com mais elenco do que nos últimos anos. É fato que enfrentou o mais frágil adversário, pelo menos na primeira amostra, bastante grátis no sentido ruim, do Linense. Dos quatro grandes, foi quem pegou, a princípio, o adversário teoricamente mais frágil, o que não tira o mérito do Santos. O Santos 6x2 tem os dois lados, fragilidade do oponente e qualidade do Santos, que buscou e poderia ter feito mais. E só não fez mais porque começo de temporada está começando, aparecia meio de temporada, tal a maneira como voou o Santos logo no começo com o Rodrigão. Ainda que tenha tido alguns desajustes defensivos mais individuais do que estruturais, mostrou muita qualidade, muita força. E longe está, claro, com o desempenho ideal, a equipe do Dorival Júnior e com nomes e ideias, como por exemplo, o Ricardo Oliveira, que essa semana está voltando à equipe. É time para ganhar tudo o que vier a disputar e não só estadual. Tem muito potencial, tem time, tem elenco, tem a manutenção de uma ótima filosofia de trabalho. Pode ainda não ser o melhor time, o melhor elenco do Brasil, mas o futebol melhor, inclusive mais moderno, mais antenado. Ainda deixou alguns espaços na recomposição defensiva, tomar dois gols do Linense é ruim, mas fazer seis e poder ter sido muito mais, é claro que é muito bom. É um Santos com enorme potencial e crescimento, disparada a melhor estreia dos grandes no Paulista.